Faz sentido isso aqui? Faz sentido, eu não inventei nada. Eu não inventei nada, só que eu não posso negar pra você que pra eu resolver isso aqui, eu precisei saber fração, eu precisei saber potenciação, eu precisei saber radiciação, certo? Equação de primeiro grau. Bom, basicamente isso. Se eu não souber qualquer um desses itens aqui, eu travo em algum momento. E é por isso que eu falo da caixinha de ferramenta. Lá, a base matemática é essa caixinha de ferramenta. Tudo isso tá lá no seu cérebro. Preciso trabalhar com esse camarada aqui. Passe esse 9 elevado a menos 2 pra cima. Busquei lá a potenciação. Preciso mudar a base. 9 virou 3 ao quadrado. Depois ele veio a outro expoente. Potenciação. Transformei e resolvi a raiz. Radiciação. Caí numa equação de primeiro grau. Equação. Então, tudo isso tem que estar lá na sua caixa de ferramenta. Pra hora que você precisar, você ir consultar. É por isso que a maioria dos cursos pra concurso, cursos pra concurso, a parte de matemática é pesta. O pessoal vai muito mal, não consegue entender. Por quê? Porque o aluno, ele já vai começar a aprender o assunto, aprendendo o assunto, resolver o exercício de concurso. Aí ele vai lá, aprender a resolver o exercício de concurso, de equação exponencial, e ele não sabe fração, não sabe potenciação, não sabe radiciação, não sabe equação. Não tem como. Não tem como. Já cai uma questão com contexto, cara, e ele não sabe nem a equação exponencial ainda. Primeiro, você aprende a resolver esse contexto. Primeiro, antes disso, eu aprendo as ferramentas que eu vou precisar pra resolver isso. Isso aqui, lá na nossa plataforma, vem bem depois de fração, de potenciação, de radiciação e de equação de primeiro grau. Não faz sentido eu apresentar isso aqui antes desses assuntos. Não tem como. Não faz sentido.